O tempo acabaria, mas ele vai aumentar a toda hora de um dia. Passeando pela rua e o que eu disse à minha amada, eu quero falar contigo às quatro da madrugada. E às quatro da madrugada, não sei que vida é a tua, e ó minha rosa encarnada, passeando pela rua. E vendo-me das pena, ao mesmo tempo, alegria, em pensar que tu já fostes, meu amor de algum dia. Passeando pela rua e o que eu disse à minha amada, eu quero falar contigo às quatro da madrugada. E às quatro da madrugada, não sei que vida é a tua. Passeando pela rua e a minha rosa encarnada, passeando pela rua. Passeando pela rua e a nossa terra é mura, nós somos lentejanas. Passeando pela rua e o que eu disse à minha amada, eu quero falar contigo às quatro da madrugada. Passeando pela rua e a minha amada, eu quero falar contigo às quatro da madrugada.